Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cursos online. E eu vou começar falando sobre o Veduca, que oferece mais de 5.600 cursos de 17 universidades diferentes. Entre elas estão as brasileiras USP, Unicamp e Unesp, e as americanas Stanford, Harvard, Yale e MIT, ou MIT. Segundo a plataforma, mais de 1,5 milhão de pessoas já assistiram as videoaulas. E existem mais de 136 mil usuários cadastrados que fazem algum curso. O legal é que as videoaulas e todo o material de apoio podem ser acessados gratuitamente no site do projeto. E se você preferir, você pode receber um certificado autorizado e reconhecido pelo MEC. Funciona da seguinte maneira, você escolhe um dos cursos, se cadastra no site e faz aquele curso completo. Você participa de todas as videoaulas. Ao concluir o curso, se você quiser o diploma reconhecido pelo MEC, aí sim você paga. Para receber o diploma, é um pouquinho caro, mas você tem um curso superior reconhecido pelo MEC, assinado pelas universidades mais importantes e reconhecidas em todo o mundo. O Veduca é uma plataforma de cursos online de ensino superior, gratuito, a maior da América Latina. O modelo se iguala a outros projetos já existentes, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem como base modelos das universidades de Princeton, de Harvard, de Stanford e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Os cursos seguem o modelo MEC, onde você pode se cadastrar, fazer o curso completo e depois fazer uma prova para obter o certificado final. Para isso é necessário você fazer uma prova presencial. Eu fiz uma pesquisa por alguns cursos online gratuitos lá no site do Veduca e descobri que tem alguns cursos como Finanças Pessoais e Investimentos em Ações, oferecido pela BMF Bovespa, a Bolsa de Valores. Tem também um curso de capacitação em AdWords, oferecido pela Google. Encontrei também um curso super legal de Ciências Políticas, ministrado pela USP, além de programas de certificação em MBA, em Engenharia e Inovação. Apenas os cursos que eu citei de MBA têm um pré-requisito, que você seja formado previamente em um curso superior. Os demais cursos são oferecidos gratuitamente para todas as pessoas. Você pode ter ou não uma formação superior. A outra plataforma que eu já falei em um vídeo anterior é o Curseira. O Curseira é uma das mais importantes plataformas de cursos gratuitos universitários ao redor do mundo. E claro que todos os cursos são gratuitos. Você pode escolher por cursos em inglês, em português ou em outros idiomas. Funciona mais ou menos assim. Você acessa o Curseira e se cadastra no programa e procura por um dos cursos que estão disponíveis. A maioria deles são ministrados por grandes universidades americanas e britânicas. Você encontra diversas áreas em diversos setores diferentes no Curseira, que vai desde tecnologia de informação, a saúde e engenharia ou física. No Curseira você faz a sua matrícula e é avisado por e-mail quando iniciaram as novas turmas. Você acessa os cursos e funciona mais ou menos como uma plataforma de cursos à distância, daquelas que você já conhece. Basta você ir estudando as matérias, assistindo as videoaulas e respondendo os questionários. No final, se você tiver pelo menos 70% de aprovação em cada um dos módulos, você vai estar apto a receber um diploma. Os diplomas emitidos pela Curseira são extremamente reconhecidos em outras universidades ao redor do mundo e em grandes empresas internacionais. Você pode anexá-lo ao seu currículo e isso vai fazer uma grande diferença para você. No final você recebe apenas uma certificação, mas se você quiser você pode receber um diploma reconhecido daquele modelo que tem uma numeração que você pode entrar no site e confirmar depois que realmente a pessoa que fez o curso participou dele. Por exemplo, você pode fazer um curso ministrado pela Universidade de Michigan, como eu fiz, e no final receber uma certificação. Se você preferir, você pode pagar uma taxa e receber o diploma original que vai ser reconhecido e assinado no site. As duas plataformas, tanto o Veduca quanto o Curseira, são ótimas oportunidades para as pessoas que querem fazer cursos de nível superior ou técnicos assinados por grandes e renomadas universidades ao redor do mundo. Se você tiver alguma dúvida sobre como se cadastrar em um dos sites ou participar de algum dos cursos, você pode deixar aqui nos comentários que eu tento ajudar você. Muitas pessoas me perguntam sobre alguns cursos que eu indiquei no vídeo anterior, quando eu falei sobre o Curseira. Acontece que uma grande parte dos cursos oferecidos são na língua inglesa, mas existem sim cursos em português. Se você preferir, tiver algum conhecimento do inglês ou quiser se aprofundar mais no tema, eu vou indicar alguns canais para vocês, vou deixar aqui nos comentários, que podem te ajudar a aprender inglês. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o mundo da tecnologia, você aproveita e se inscreve aqui no canal. É só clicar aqui em cima. Obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Segue a programação do canal que a gente se vê no próximo vídeo, como sempre. Um abraço para todo mundo. Até logo. E tchau. E tchau.